Música Buena, vamos preparar agora para o ciclo de abdômen e a gente vai fazer algumas coisas no chão certo? prepara, pode soltar 10 segundos 5 segundos foi, valendo, pranchinha bem reta bora lá abre bem o peito, contrai bem o glúteo bem contraído baixa mais a bunda com o cabelo bem estendido descansa vamos fazer a pranchinha de novo subindo só o braço direito certo? valendo sobe só o braço direito sobe e desce o braço sobe e desce sobe e desce não precisa ser muito alto não fica só com as duas fica só com as duas descansa agora com a mão esquerda certo? prepara, foi subindo só a mão esquerda sobe com o braço bem estendido pode afastar um pouquinho mais as pernas para achar equilíbrio, tá certo? beleza deita pode deitar vamos fazer o sit-up que vocês já conhecem ó sobe e desce deixa a perna flexionada foi, valendo pode deixar os pés apoiados no chão mesmo sobe e desce vamos lá tá fácil? faz mais rápido vamos feita feita quem conhece o V-Up aí? prepara bora lá sobe e volta vamos se tá difícil faz curtinho bem curtinho curtinho boa encosta a mão nos dois pés tá fácil? vou mais rápido relaxa descansa canoinha prepara foi segura segura braço do lado da orelha aguenta eu sei que tá ardendo eu sei segura descansa fica aí mesmo deitada vai fazer o mesmo abdominal que antes encostando a mão no pé tá? se não consegue subir faz curtinho valendo sobe e encosta a mão no pé aqui ó só encosta a mão no pé se não consegue subir faz curtinho descansa canoinha canoinha de novo se a canoinha estiver difícil faz a canoinha flexionada valendo subiu ouá aguenta aguenta tá quase acabando segura bora eu sei que tá dentro segura descansa 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 descansa